Toda vez que ela sobe no palco, é uma emoção diferente. Uma mágica que há décadas embala os sonhos e provocam fortes emoções em milhares de fãs em todo o Brasil. E no tic-tac do relógio, quando a noite passa devagar, as canções imortais da maior banda de forró da história continuam aquecendo corações. Calcinha Preta, a mais gostosa do Brasil. Você lembra dessa? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu pedi era saber por quê. E dessa? Será que lembra dessa também? Viu só? O Calcinha Preta já faz parte da sua vida. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. 5 de fevereiro. Gravação do DVD no Miami Hall, em Aracaju, Sergipe. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí. E para coroar seus 25 anos de sucesso, vem aí.